Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje bora falar sobre como tirar as manchas da virilha e das axilas. Essa pergunta aparece demais toda vez que eu abro aquele quadrinho de perguntas lá no Instagram. Para fazer perguntas para dermatologista quando eu tenho consulta, geralmente vocês me mandam essa pergunta, cara Tiago, como é que tira mancha da axila, da virilha, até mesmo da barba? Então resolvi transformar isso num vídeo aqui no canal para poder ficar um conteúdo melhor para vocês aí, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você está no lugar certo. Faz como mais de 130 mil pessoas aqui e se inscreve aqui no canal, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou falar sobre o que causa a mancha na virilha e nas axilas, depois eu vou falar sobre o que você deve fazer para evitar e terceiro eu vou falar sobre como você deve tratar se você já tem essas manchas. Lembrando, galera, que a prevenção para qualquer coisa é o melhor remédio. Não adianta nada você estar tratando ali se você não está prevenindo o que está te causando o problema, que nesse caso aqui que a gente está falando é a mancha na virilha e nas axilas, beleza? Então vamos lá. Existem duas coisas que mais causam essas manchas, que é o atrito e a irritação da pele. E de fato, existem algumas peles que têm uma pré-disposição muito maior para ter essas manchas e, em geral, são as peles mais escuras que têm essa pré-disposição. O que causa essa irritação é a depilação com cera ou também o processo de raspar os pelos com uma lâmina. Por isso que existem alguns caras que reclamam que tem o pescoço e até mesmo aqui do lado do rosto um pouco mais escurecido por conta dessas manchas que são causadas por conta da irritação da pele na hora de barbear com a lâmina. E aí, a outra coisa que eu falei aqui foi a questão do atrito. E aí, o que causa esse atrito? São roupas muito apertadas, muito justas e aí fica um alerta aí para os caras que gostam de usar calça skinny, só usa... Não tem problema você usar calça skinny, mas se você só usa calça skinny, pode ser que você tenha a probabilidade de ter essas manchas na virilha ou ali no interno de coxa. Uma outra coisa que causa também esse atrito é o sobrepeso. Eu sou um exemplo disso. Quando eu estou um pouquinho mais acima do peso, a minha coxa engorda muito, já fica enroçando uma na outra e eu já tive o interno da coxa mais escurecido. Mas agora, como eu não estou mais sobrepeso, eu tratei e eu vou falar para vocês como eu tratei. Essas manchas sumiram, então o interno de coxa meu não é mais escurecido. Não tem mais essas manchas, beleza? Então, essas são as coisas que causam... As duas maiores coisas que causam as manchas, tanto na virilha quanto nas axilas. Agora, o que você deve fazer para evitar? A questão da irritação. Você pode evitar fazendo... Ao invés de você raspar os pelos, você pode aparar com máquina de aparar, que aí você não vai raspar. Você só vai aparar. Por mais que você apare bem rente a pele, você não vai estar causando aquela irritação de raspar com a lâmina. E aí você pode fazer com aquelas maquininhas. Já tem um vídeo aqui no canal que eu já mostrei como eu aparo os meus pelos. Enfim, tem a maquininha lá também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você não saiba que maquininha é essa ou como você pode aparar os seus pelos. Vai lá dar uma olhada naquele vídeo. E uma outra opção também é você fazer a depilação a laser, porque ela age diretamente ali na raiz dos pelos e ela não causa essa irritação. E até tem algumas clínicas que fazem essa depilação a laser, que diz que a depilação a laser também trata essas manchas. O lance de tratar, eu já não sei se trata, mas que ela evita essa irritação e essas manchas, evita. Claro que você tem que procurar uma clínica de confiança aí, porque tem gente que às vezes vai fazer esse tipo de depilação a laser e acaba, a clínica não é boa e acaba queimando ali a pele da pessoa ali, do paciente, do cliente, enfim. Então tem que saber escolher uma clínica que faça depilação a laser. Me conta aí se você costuma aparar os seus pelos, se você costuma fazer depilação a laser ou se você costuma raspar. Me diz aí, eu já falei, eu costumo aparar os pelos, mas eu quero saber aí o que a grande maioria costuma fazer e bora trocando uma ideia sobre isso aqui nos comentários. E sobre a questão do atrito, o que você pode fazer é evitar roupas muito justas, no caso, né, dos caras aí que na grande maioria acaba sendo a calça skinny, é você evitar usar muito a calça skinny. Tô dizendo que não é pra você usar, mas é pra você evitar. E uma boa sugestão de calça aí é a de linfite, que é aquela que ajusta do joelho pra baixo. E gente, existem tantos modelos de calça, dá pra você diversificar. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo dos modelos de calça jeans, se você é meio perdido em relação a isso, vai lá dar uma olhada nesse vídeo que eu falo dos principais modelos e aí de repente você pode encontrar um que te agrade lá e você consiga diversificar e não ficar usando só a calça skinny. E aí o lance do sobrepeso é a questão, não tem muito o que dizer, né, é emagrecer. Não tem outra solução pra essa questão do sobrepeso. Claro que existe isso que eu tô falando é a questão do evitar, mas existe a questão do tratamento, que é o que a gente vai falar aqui agora, que é. Primeira coisa é você hidratar bastante essa pele, usar cremes pra hidratar a parte, porque essa irritação, ela pode ser melhorada com creme de hidratação, porque no que a pele tá irritada ou que ela tá com atrito, ela acaba ficando ressecada. E aí você usando um creme de hidratação, isso vai dar uma melhorada. Lembrando que se no seu caso for a irritação no rosto ou no pescoço, tem que ser um creme hidratante que seja pro rosto, não usar o creme que você usa de hidratante no corpo e você usar no rosto, porque são coisas diferentes, pode dar oleosidade, trazer espinha e acabar trazendo outros problemas aí pra você. Ah, e tem vídeos aqui no canal que eu indico o hidratante pro corpo, tem vídeo também que eu indico o hidratante pro rosto. Eu vou colocando esses vídeos todos aqui na descrição do vídeo e no card. É esse... acho que é uma exclamação que fica aqui em cima. Você clica e os vídeos vão estar relacionados ali dessas coisas que eu tô indicando aqui. E existem também alguns cremes que eles não são só hidratantes, mas eles são clareadores. Você vai passando, além de hidratar a pele, ele vai clarear. Eles são específicos mesmo pra usar nessas áreas. Tem uma galera também que às vezes tem essas manchas na parte da bunda, tipo no osso que senta, que é a questão do atrito, né? No que você senta nos lugares, geralmente pra quem tem pouca bunda, né? Pouca gordura na pele. E aí é o seu osso, né? Com a sua pele e o lugar que você tá sentando. E aí, gente, existem, como eu tava falando, existem esses cremes que são clareadores, só que eu nunca usei nenhum, então eu não tenho nenhum pra indicar aqui pra vocês. Então eu sugiro que você vá a um dermatologista e aí você se consulte lá e ele te indique um creme clareador. Até na minha próxima consulta com a doutora Mariana, que é a minha dermatologista, eu vou perguntar se ela tem alguma dica de creme que seja tanto hidratante quanto clareadores e aí eu vou mostrar lá no meu Instagram, beleza? Então me segue lá no Instagram que na minha próxima consulta com a doutora lá eu vou perguntar a ela e eu conto pra vocês nos stories. E aí, aproveitando também a minha terceira dica de tratamento aqui, é a questão de peelings e ácidos. Existem esses tratamentos que são feitos pra clarear essas regiões escurecidas. E aí, esse tratamento é melhor que você vá num dermatologista pra ele tanto fazer esse tratamento em você. Geralmente o ácido pode ser que alguns desses cremes que eu falei aqui, que eu não tenho nenhum pra indicar, mas que se você for um dermatologista ele vai te indicar, seja algum tipo de ácido que você vai passando nessa região pra ela ir clareando. Mas tem também a questão do peeling, que aí o peeling você já tem que fazer no consultório e aí eu sugiro que você vá a um dermatologista pra poder fazer isso. A dermatologista que eu costumo me tratar, que tem vários vídeos aqui no canal, é a doutora Mariana. Vou deixar o link de alguns vídeos que eu já gravei com ela aqui no canal, vai estar aqui na descrição do vídeo e aqui em cima no card onde eu falei. Vai lá dar uma olhada, de repente se você for aqui do Rio de Janeiro, estiver aqui por perto, eu sugiro que você vá lá nela pra poder te ajudar a tratar essas manchas na pele. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, mancha na pele, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!